O jogo é Balinha e Igor contra Cabeção e Periquito em forma bala do placar. 5x5 o game, baixo. Passa aqui assim que eu consigo pegar um pouco mais. Igor tirou a camisa, agora esquece. Agora vai ativar o modo. Ligou o Periquito, que agora tá comprando cachê pra se apresentar fora do Rio, tá? 6x5. Olha só o pezinho ali, Periquito. Olha como ele é charmoso. Boa, bola do Perica aqui. Vamos dar um confere de perto. Tá, desculpa do Balinha, se ele falar que vai fora. Se a linha pulou mais que... Periquito agora... Periquito agora pra sair do Rio, tá? Tem que enrolar um cachê agora. Esquece. Vou me redimir agora, não vou errar o saque. 7x5. Pegou o Balinha. Levantou o Igor, laveu o Ballantines. Olha, mandou faca na cabelha de prima, mandou acelerar pra dois. Ela vem, diagonal, pingo pra trás. Lava o cabeção. Passou de graça novamente, vai tomar esforro. Pegou fora. 8x5. Obrigado, velho. Bolão, tá? Tá levantando perfeito. A outra coisa que tem que fazer é esquecer o chifre do ano novo. Eita, não. Isso foi mentira, cara. Foi caô isso aí. Vida nova. Isso foi caô. Outra mulher, a visca. Vida nova, esquece o passado. Eita, baixaria nesse momento, meio da base. Perde o amigo, mas perde a piada. Não, não é piada não. É pior que eu ia passar. Pronto, o cabeção jogou o periquito no ventilador. Vem, vem. Olha, pegou muito bem, né? Eita! Se não tá o Balinha ali agora, esquece, hein? Aí tomou. Essa é a toma que te mandaram, hein? Toma que te mandaram é o nome dessa bola. Cabeção lançou ali aquele ombro. Aquela bola que ele sempre vira. Só que o Balinha chegou no preparo físico ali. Preparo físico do Balinha agora, defendeu essa bola. Meia a oito game, Balinha no serviço. Autorizado, sacou, buscou quem? O Gilbert. Levantou o periquito. Levantou mal, diga-se passagem. Vai abrir os braços o Gilbert. Nossa senhora, que defesa. Corrado de meio fundo, pegou o Igor. Balinha lá, vem o Igor. 9... 9 e 7. O pessoal perguntou na live aqui por que tu agachou pra pegar. Não tem chapa, não tem pé esquerdo. Tá bom. Tá aí, o amigo tá respondido pro amigo aqui na live. Ô, Dior. Dá moral pro Pit. Tem uma bolsa aí, Puma. Tira o carregador de celular, por favor. Tá bem, uma pequena. Olha. Que jogada agora. Vai, vem, hein? Chegou novamente. Olha, pezinho de bailarina ali o Balinha agora. Passou. Pegou fora, será? Vamos ver, lá vem o Balinha. Bola do Balinha. Três bolas ali agora. Repetiu as três bolas o Balinha. Não, não, Dior. Pelo amor de Deus. Chegou a cerveja ali, monstro. Chegou a cerveja ali, já. Que defesa do Igor. Chegou. Que bola foi essa agora. Olha. Olha o que tá ligado assim. É, olha lá pegar. Olha aí. Olha aí. Boa. Sai. Que isso? Que ralizinho. Tá bonito. Tá vendo, Igor? Pegou o Periquito. Bonitinho. O Flamengo passou o carro, parceiro. Que bola, que defesa. Deu ralinha, hein? Deu ralinha, hein? Chegou novamente o Periquito. Só passa, só passa. Só passa. O Cabeção tá controlando o Periquito. Tá louco pra fazer uma loucura. Pegou novamente. Acabei de falar. Ralizinho. Gostosinho. E o Cabeção tava pedindo calma pro Periquito. Que já era previsto, já isso. A gente tava aqui na contenção do moço. Obrigado pra quem tá compartilhando a live. Quase 260 pessoas. Tá bom? Tá valendo? Já falo pra cá, pra vocês. Aqui no Show do Mulher, quase todo dia, um cestor. Um amigo, outro dia, fez uma pergunta. Pô, se jogar uma carteira de trabalho aí, não fica um. Pegou o Periquito. Gilbert, levanta, lavar o Periquito. Esquece, moço. De ombro. Eita, de ombro. Ia tomar esporra isso aí. Se não vira, eu tô machucando. Ô, Cocão. Lembra que eu te falei ainda agora? Só vai dar tempo de gravar o primeiro. Valeu, valeu. Beleza, irmão? Tá aqui, ó? Vai acertar. Chegou o Periquito. Pegou bem. Cabeção, levanta. Ela vem o Perica. O rolo de fundo. Balinha, pegou. Igor, levanta. Ela vai o Balinha. Que pinguinho foi esse? Nossa Senhora. O pingo foi esse ali agora do Balinha. Bola tava mortinha ali. O Balinha chegou e lançou aquele pinguinho. Explorando muito bem. Perdiu no placar bala. 9 e 10. 9 e 10. 9 e 10 o game. 9 e 10. 10 e 10. 10 e 10. 10 e 10 o game. 10 e 10. 10 e 10. 10 e 10. Balinha no serviço. Pegou o Periquito. Nesse momento, clima hostil As notícias não são boas Gilbert está ali, não está acreditando No que está acontecendo E o Balinha que não tem nada a ver com isso O Balinha e o Igor estão fazendo Trabalhinho de casa 1-0 Passa a frente agora Pegou o Perica Muito bem, levantou, lá vem ele Nossa Senhora Uma bola tipo isquerinha, mas estava lá Chegou novamente, pezinho esquerdo Levantou o cabeção Balinha chegou, consertou na fita Ficou na rede, pecado de bola A torcida fez 12-10 Eita Nesse momento, nossa live está chegando a 300 pessoas simultâneas Liga na igreja 12-10 o jogo, Balinha Balinha que está com uma rivalidade à parte com o Periquito Hoje no grupo Ele desafiou Fala, Balinha, pode vir Abusado ele, Balinha Ele é ousado Está colocando ele no cantinho da reflexão nesse momento Aquele castigo ali Dá duas palavras É isso Vamos ver 12-10 o game Sacou, pegou o Periquito Pegou o mal de grito de passagem Pior ainda o cabeção Passou 0-800 Pegou o Igor Recepção Check, levantada Check Esquece, moço Olha a cabeção O que ele fez agora Meu Deus do céu Borraram de fundo Chegaram os dois Mas o Gil só botou para cima Olha o cabeção O Homem 10 Conseguiu consertar Lá veio o Gilbert Eita Pegou o Balinha Esquece, moço Que ele está com faca na caveira Periquito inteiro Lá agora também Deu ali, está bonito Lá veio o Perica Nossa senhora Que isso, Periquito 1-2 Que bola do Periquito ali agora Não sei se vai dar para ficar Para o segundo jogo Daqui a pouco tem trabalho A propósito, gente Eu trabalho, tá? Não só com futebol Que também é um trabalho Mas tem outro trabalho também Se você aí em casa Você é síndico Aqui da zona sua É conselheiro Quiser dar oportunidade Para a empresa do PIT Largo sistemas Segurança Eletrônica Condominial também, né? A gente trabalha com câmeras Interfones O jogo está 1-2 O jogo está 1-2 Nesse momento Um pato Atingindo aqui a live É uma ligação Não posso atender Estou no meio de uma live Não posso deixar os assinantes Do Alphonse Chegando a 300 pessoas agora Compartilha quem gosta do trabalho Quem gosta desse jogo Esse jogo tem ranking Ele Esse jogo tem uma rivalidade à parte, tá? Balinha de um lado Periquito do outro Olha o Periquito Pegou muito bem Vai virar um 2 Nossa senhora É muito louco Olha o cabeção Ele é muito louco agora Um peixe fora d'água Porra, é loucura Periquito Caralho Volta a concentração nessa bola Dá um tiro pra fora Um 2 metros pra fora A porrada Você só vai dar a porrada Se ela estiver bem trapada pra você A defesa foi bonita Mas esquece Se ela levantada não tá boa Passa a bola de graça Se ela levantada não tá boa Eu errei, velho Caralho, cara O periquito quer tirar do jogo, irmão Eu errei, cara Eu que errei, porra Eu que errei, porra Eu que errei 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 Ô, Dior Ô, anota aí Que a gente vai criar esse rap Eu errei Entendeu? Pegou o periquito pra se redimir Olha Vamos lá Lá vem o Igor Cabeção pegou Levantou Aí esquece o moço Tava lá o balinho inteiro Lá vem o Ballantines Lá vem o Ballantines Lá vem o Ballantines Nesse momento Nossa live Passando de 300 pessoas simultâneas Diga amém, igreja Amém, igreja Caralho Volta ao normal Tava bom demais Gente, o que que tá acontecendo? Ei Ei Cabeção, qual o erro Que ele é tirado ali Ei, corta após os dois Fala Gente, o que que tá acontecendo? Caralho Mano, que nervoso Não consegue ler muito Nesse momento Nossa live chegando A 400 pessoas simultâneas Diga amém, igreja Casinha, a internet é o que, Casinha? A internet vende o que? A internet vende o que? Isso, esquece, moça Nossa senhora Vai passar 0,800 0,800 Pegou o periquito Será que ele vai pingar Ou vai repetir a bola? Nossa senhora Nossa senhora 10 anos? 10 anos? Não, tá hoje? Ah, tá Você caiu 10 anos Boa, né? Boa, essa aí foi boa, né? Se você falasse que ele era 1,0 Oscar, vai lá, Oscar 311 pessoas Periquito recepciona Cabeção levanta Se não virar Vai ser loucura Conseguiu ali agora Virar a bola Periquito Vou cortar aqui pro amigo lá da Espanha Espanha ou Itália? Qual a sua leitura desse jogo aí agora? Sim, pela idade dele lá Pera aí, rapidinho Volta aí A ver o Igor Fica pra trás Pegou o periquito Gabi, show Esse lance aí é uma cortesia De show do milhão O que você achou? Fala pra mim Solta a voz Passou da bola Passou da bola? Você gosta de jogar com ele, não gosta? Pô, não gosto não Pô, o Balinha também não O Igor também não Eu não entendi Então É O Igor é o melhor daí, pô Fala você, moço do Shark Fala comigo, meu filho O que você achou do jogo? O cara aí, ó Tá mal Tá mal? Tá mal, Arão? Fala, Piolho Fala, Piolho E aí, solta a voz Tá gostando do jogo? Gostando O meu negócio é pagode, né? Sim, sim, porra Sim Nada mudou, né? Mesma coisa Pegou Vai chegar o Balinha Olha, ó Conseguiu consertar Veio de graça Periquito pegou Cabeção já olhou ali De coxa Esquerda o Perico Nossa Senhora Cabeção vai ficar louco agora Porque ele Ele cisma com isso A bola tá mal levantada, cara Passa de graça Os caras querem insistir E vai pro Shark A bola dá pra ter passado Pra defender a defesa, né? Espírito de derrota Vendei de uma coisa Já falei Já mandei um e-mail Pro Bispo Martírio Irmão Leve esse filho da puta Na roda de fogo Não vou me levar Vai não É o único jeito Queima Que diabo De caramba Olha lá Tempo pra queimar Aí ele vem renovado Rapaziada de Goiânia Qual é a ótica de vocês Pra esse jogo? Fala comigo Ó, o Periquito já vinha aqui Tentando conquistar, né? Você viu agora? Não pode falar mal do moço Depois dessa aí agora Já vem que o Periquito É a chapa de quinta Chapa de quinta Qual é o fotinário? Qual é o mestre? Beleza? Pegou o Periquito Vem coisa boa E depois tirou o relógio, hein? Olha o Balinha Nossa Senhora Que isso, Balinha? Que isso, Balinha? Que bola foi essa do Balinha ali agora? Igor, tá quanto, Igor? Como é que é a foto? Por quê? Quais são as notícias, Senari? Executado? Como é que é aquela posiçãozinha aqui? Como é que é? Esquece Opa, tudo bem com a senhora? Já voltamos aí Fala Já voltamos aí, rapaziada